Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robbins, se não tiver mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha E eu vou falar um pouquinho embaixo hoje, que é de madrugada, né, agora é bem de madrugada E pra não acordar, mamacita, né, se não, tá manco na cabeça Vamos falar um pouquinho sobre a Rubik, o Rubik, o Prime voltou, gente Bom, a Rubik é uma sniper e você pode fazer muitas coisas com ela, e muitas builds, tá E vou mostrar aqui, sempre, o que eu mais uso pra fazer a Rubik Às vezes alguns assassinatos, é pra mim caçar de ídolons Então eu vou ser que, nossa, tô mal, tô gripado e com Covid Mas ele tá tocando barco aí, tô melhorando, eu volto na segunda-feira com as lives, tá, gente Bom, o que você vai fazer, gente, a primeira coisa é saber aonde farmar a Rubik Você vai vir aqui, ó, você vem aqui, ó, pra nossa navegação, vamos aqui no Codex, beleza Clica aqui no X, e você vai escrever aqui, ó, Universo, tá, vai pesquisar, Universo Temos a Armas aqui, tá, e vamos aqui Rubik, ó Rubik, Rubik Prime, beleza Tá aqui, você tem a Rubik normal também, tá, pode perceber aqui, ó Tá, eu jogo na conta Baby com a Rubik normal, porque aqui é Maestria 6, tá E na Rubik Prime, infelizmente, é Maestria 12, beleza E pra você conseguir a sua Rubikin, vamos vir aqui, ó, nas relíquias Eu acho que eu não farmei na conta principal ainda, Rubik Rubik, as relíquias, vamos lá Rubik, ó, beleza, tá aqui, ó Tá vendo assim, essas que tão aqui clarinhas, tá, se eu clicar aqui, ó Elas tão no Vault, tá vendo, ó, não tão disponíveis, tá vendo, ó Beleza, não tão disponíveis, ó, essa relíquia não está no Prime, essa relíquia está no Prime Vault Prime Vault é que ela está voltada, né, então ela está guardada É um baú, né, Vault, inglês é baú, se não me engano, tá E aqui são as relíquias novas que vieram com essa atualização Tem Elite C8, Elite T6, duas Elite? Vamos ver aqui Aqui a gente vai pegar Rubik com Prime Coronha Depois aqui na Elite T6 a gente tem, ah, tem a Cronha também, né Aí tem Rubik com Prime Cano, legal Aí na Elite, não, na Meso R4 Meso R4 a gente tem aqui o diagrama dela Que é douradinho, ó, já é mais caro, né, ó O Drop aqui é o dourado, tá E temos aqui Neo K3 Neo K3, a Rubik aqui é comum, beleza Aonde você consegue as relíquias, vamos lá Elite C8, Rapp, é legal Eu vou deixar o vídeo pra vocês aqui do Kong Elite T6 também é Rapp Rapp também Temos o que? Meso e Neo Ah, Rapp também de novo? Não, Uco Uco aqui E também temos aqui Neo K3 Uco também de novo Seguinte Eu vou deixar no final aqui o vídeo, o Win Card Pra você estar fazendo essa silica rápido Oh, tá de noite, hein Dá pra fazer até um trilinho Vamos botar primeiro o boss também pra vocês verem, tá Como que funciona a Rubik aqui Eu tô de Volt Bom, aqui em Void, tá vendo, gente, ó Tanto o Rapp quanto o Uco são missões de resgate Vou clicar aqui, ó Opa, opa, opa Missão de resgate Deixa eu tirar aqui do... Olha, eu ia fazer... Vou fazer o Eidl no aço Tá vendo a Rapp aqui, ó Captura 10 a 15 E aqui, ó Captura também, tá Pegam o Kong É rapidinho, uma Titânia Você vai voando aqui, beleza? Eu vou deixar o vídeozinho no finalzinho lá Farmando relíquia em um minuto Você faz um minutinho sozinho essa relíquia Beleza? Vou deixar o jogo solo aqui Vou fazer um tapa rapidinho Eu vou deixar aqui Dois no finalzinho do vídeo O do Kong Pra você estar farmando relíquia rápido E o vídeo que eu fiz em Contra Baby Que é pra caçada de Eidolon Tá bom? Vamos lá Vou passar bem rapidinho, gente A build Da Rubik, pra vocês terem ideia Dá pra fazer um pouco diferente, tá, gente Deixa eu ver aqui, ó Rubik com o Prime Beleza? Eu vou aprimorar aqui Eu tenho aqui boss sem Riven, tá Eu tenho outros aqui que eu tô montando É que faz tempo que eu não jogo Faço trio com ela Mas vamos deixar aqui, ó Eu fiz um vídeo aqui Uma build Aqui Você pode estar usando o Vital Senses Que seria até melhor Ó, tá vendo aqui, ó O que você faz nessa build aqui, ó Sem Riven Você troca essa aqui Aqui não vai caber aqui Como eu tô com o Riven na conta Então você faria isso aqui, ó Colocaria esses dois mods, tá Esse aqui eu tô colocando Mas esse vai ficar melhor Tá? Com dano crítico Beleza? E também o boss lá Ele vai tomar muito dano de radiação Por isso eu vi da radiação aqui, tá Então, ó Tem lá, ó Armamento Vigilante armamento 60% de tiro múltiplo Aí vem dano aqui com o Serration Aqui combo, né Elétrico e fogo pra dar radiação Aqui O Heavy Calibration ele é bom Mas ele tira precisão, tá Ah Aqui 175% de dano É bom Mas até deve fazer assim, né Mas você vai perder muito dano aqui É, perde demais Vou deixar aqui por enquanto, tá Aí vem o crítico, o Point Strike E se você usar o Vital Essences aqui também, ó Beleza? Vou tirar ele aqui, ó Você tira mais dano crítico também Beleza? Essa build aqui Aí você testa com esse mod E com esse aqui também Vai ser bem eficiente lá, tá É que eu tenho aqui um Que eu vou dar um montando Mas tá com o Riven Aí já é outra conversa Aí Beleza? Eu vou fazer com o seu Riven Ah, o Voltzinho meu tá aqui, ó Eu não vou entrar em detalhe Sobre a build, tá Eu só assim, ó Tô usando o Arcanic Anulador? Nossa, era outro nome em português Tá bom Vai pra dar uma radiação Aqui Energiaise, tá Aí Natural Talent Pra poder tá Eu vou fazer lá Eu vou deixar o vídeo Eu vou pegar Usar o 3, certo Usar o 3 lá no boss Jogo um Pra procar esse mod aqui, ó Choque em Speed Também A aplicação do Speed Aplicação do Speed Se tiver ativa Encostar inimigo E correr Causará Não é esse aqui Esse mod Pera aí Deixa eu ver Se eu vi besteira Aplicação de Recoberte Não é isso Pera aí Acho que eu tô Comendo bola aqui Pera aí Aplicação choque A conjurabilidade Adicionar a todos os aliados É isso aqui, ó Tá vendo? Vai ser até a tempo O que a gente vai fazer Eu vou usar o 3, certo Pum Atirei o 3 Depois joga o 1 Choque Aí o que acontece Aqui, ó A aplicação choque Conjurar na habilidade Adicionar a todos os aliados Dentro de 15 metros 100% de dano elétrico Em seus ataques Durante 40 segundos Legal, né? E aqui É uma habilidade antiga, né? Isso aqui, ó Vigor Shwap Vigor Shwap Acho que é isso que fala O que eu faço? Eu vou estar usando a 2 Minha arminha Minha pistolinha E aí eu troco pra primária Que seria a Rubik Então em 3 segundos Eu dou muito mais dano Beleza? E tem aqui Troca de arma também Adaptation pra não estar morrendo E aqui Mais pra duração dos itens E aqui Forçabilidade Pra aumentar mais isso aqui, ó Também Beleza Mas tem um vídeo certinho Aqui, vocês vão entender Legal Seguidor aqui Eu vou deixar aqui Porque é o seguinte Eu tô usando uma estropa Pera aí Vai ser rápido Vou tentar mostrar pra vocês Aqui A estropa Aqui, ó Ela Eu tô com vivem Mas tenta copiar depois Se vocês quiserem Porque é o seguinte E essa build aqui Tá Ela é completinha Eu posso tanto atirar Com a Rubik Ou com a arma Melee Que a estropa e a redimir Dão um tiro Tá Elas são uma arma Melee que vai dar tiro É estranho, né Aí eu tô usando a Madurai também Calma, eu vou botar ali, tá A Madurai tá aqui Pra quê? Ó Void Strike Ao desativar Eu fico invisível, ó Ao desativar o Void Mod Os próximos 8 ataques Causam 12% a mais Dano adicional Você pode estar sacando, gente Vocês vão gostar Depois vocês assistem o vídeo Com mais calma, lá O que a gente tem aqui também Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui O seguidor Esse seguidor aqui, gente Ele vai estar combando Com a estropa, tá Por quê? Ele vai estar dando aqui, ó Nesse Usando o Helios, tá vendo? Depois eu copio a build aqui Eu acho que lá eu explico melhor pra vocês Tá bom? Porque o seguidor Essa parte dele aqui, ó Do armamento dele Comba lá Com nossa arma Tá? Beleza? Depois você dá uma pausinha no vídeo Assiste com mais calma E vamos lá mostrar Como fazer esse triozinho aqui Beleza? Vou deixar solo Ali é simples Mas só pra vocês terem uma ideia A Monka vai ter até um tourzinho Pro pessoal Então eu vou deixar o primeiro só Que é rapidinho Vai gastar Gasta 5 minutinhos E aí vocês vão ver Como que a Rubik vai estar Eu achei o estaco Eu não vou estacar não Pra não Não amplificar o dano Tá vendo? E lembrando, gente A cada 1h40 que fica a noite Mas você sempre Na navegação Ele informa Você tá dia de noite Tá? Chegou aqui na terra Aperta ESC Aperta o ESC de novo Vim aqui Viagem rápida Vou falar com o Konzo Beleza? Aqui embaixo A noite, tá? Aí vai ter aqui Contratos de recompensa Aqui, tá vendo? Daqui meia hora 36 minutos Vai ficar de noite A gente vai fazer o primeiro Faz o segundo aqui Em grupo Eu aconselho você A fazer com o Trinity Com o Heros Com o Volt Até pode ir com o Chroma O pessoal vai com o Chroma Às vezes Você pode ir com a Wisp Mas se você tiver assim Se você tiver Trinity Heros Volt Chroma Wisp Rino Aceitar você fazer As missões aqui Com isso aqui Não vai vir com o Banshee Nem com o Inaros Vem com uma coisinha Que se sirva pra jogar Tá? Vou clicar aqui no primeiro Aqui Pra vocês verem Tá jogo solo Vai ser um tourzinho Sobre trio aqui também Eu vou pegar duas iscas Rapidinho aqui Ah, eu não mostrei a Imp Né, gente? Puxa, desculpa No finalzinho do vídeo Eu mostro a Imp Pra vocês Aí vocês ficam até a final Deixa o like Que eu vou lá pegar Cadê o Bebiteno? Bebiteno Como é deles? Like o Bebiteno Deixa like no vídeo Que você vai ficar bem Deixa deslike no vídeo Que você vai acordar No além Cheguei aqui Subi Tá vendo, gente? O que eu vou fazer? Eu vou marcar Ali vai nascer o Eidolon Ou você pode só pingar ali Apertando o G Enquanto você vai pegar a isca Ou se você tiver Mais amigo Você vem aqui Deixa ele nascer Pra não correr risco Clica nele Pingou Tá? Beleza Essas marcações Que eu coloquei verde aqui É a minha saída Eu apaguei Mas aqui no comecinho Sai do portão ali Pra cá Vai ter umas iscas Vão ter duas Na verdade Uma vai ter uma aqui Cadê? Tem uma aqui Você vem aqui Aperta o E Tá? Aperta o Y Depois eu mostro direitinho Na bela e eu expliquei Tá? Vou pegar duas E uma no fundo Aqui vai ter uma no fundo Também Tá? Vem cá Vai ser rapidinho Pum Pá Aperta o Y Aqui E Peguei as duas São essas duas iscas E aqui você não pode matar Você tem que aperturar Entendeu? Quer encher? Ops eu vou encher aqui? Deixa eu fazer Vai devagarzinho aqui Perto do lago Vou deixar o inimigo lá E vou encher as iscas Que é rapidinho Rapidinho Cadê? É, faz meses Que eu não jogo isso aqui, né? Que eu não faço Caçar direito Mas dá pra brincar Deixa eu vir por aqui, ó Pra você capturar As iscas Ela tá perto do lago, tá? Elas spawnam em alguns lugares Específicos Mas Ok, ó Já achei uma aqui, ó Cadê? Tá vendo? Vou vir aqui, ó E atira Pum Tá? Já tinha essa aqui também Vamos ver se vai ter mais algum aqui Enquanto isso O que acontece? Os seus amigos Vão estar tirando o escudo, tá? Lógico A maneira que eu tô fazendo aqui É a maneira mais lenta Que você possa imaginar, tá? Aqui também Outro lugar que também Vai spawnar os inimigos Aqui, ó Sempre perto desse chifre Aqui, assim, ó Tá? Aqui ele sempre aparece Um... Fala chifre, né? Cadê? Tem duas, né? Mas se não der A gente já volta lá E... É que você tem que encher Tá vendo que tá a malelinha Aqui, ó Você tem que deixar um azul Pra você tá fazendo o quê? Pra ele não fugir Acatamentinho Será que aparecer alguns aqui? Se não for aqui Vamos lá Perto do Adler, vai? Vamos lá Vou atirando lá E ele vai... Pelo menos eu preciso Mais umas duas Só, tá bom Ele tá aqui e tal Bom, o que eu vou fazer aqui, ó Eu vim aqui, ó Tô com o meu teno Tá? Vou atirando o risco dele, ó Pena? Depois eu mostro o conceito aqui Mas o mais certo é o seguinte, ó Pode tirar mais dano, né? Vim aqui, aperto o três Opa Aperto o três Do Volt Jogo um nele E atiro por trás, ó Vai dar muito mais dano, entendeu? Tá? Entendeu? Ele mexe, entendeu? E o legal também é isso aqui, ó Se eu der o tiro no meio do mouse, ó Esse tiro aqui, tá vendo? Ele vai fazer o quê? Ele vai... Olha, a gente chocou a minha isca, tá vendo? Vim aqui, ó Vou ver se eu posso tirar o escudo dele Vou vim aqui, ó Ó, ó Tá vendo? Olha quantia, tá vendo? Olha lá Dozen... Dozen escudo, tá vendo? Na cabeça, oitocentos, tá? Aperto o i, o ctrl Tô invisível Vim aqui, aperto Pega o Volt aqui Uso o três Uso o um Aperto o cinco Virei o T, não virei o cinco, tá? Olha lá, olha o que tem isso, viu? Vida? Tá, olha lá Isso, eu posso até dar isso aqui também Mas olha aí Pega o Rubikinho, tá? Peraí que eu tô... Perto o dois Perto o três e... Ah, sim Peraí, eu tô errado Peraí, deixa eu pôr de novo aqui Três, um E pá Entendeu? O certo é eu deixar dois aqui, ativa, tá? Deixar uma... Ih, eu tô sem a melee Pff, sem a secundária Vem aqui, ó Aperto o ctrl Pra não morrer com a adiação Esqueci de equipar a... Ah, uma secundária Mas tudo bem, vai E a mesma coisa Vem cá e pá Ó Fica perto o contra Pra não tomar esse dano dele, ó Com o roteiro Beleza, olha lá Saiu Ó Vem aqui Vai com o biquinho Vem aqui Três, um E pá Tá, vamos lá de novo aqui Três E um Fica com a forma de ter Eu não apertei o ctrl Como eu apertei o ctrl aqui Eu tô invisível O que acontece? Eu tô destacando o dano Vocês vão perceber Que quando ele levantar ali Eu vou dar muito mais dano Nos meus primeiros danos Porque eu tô com aquele Que cara se coloca O pado, ó lá Viu? Ó lá Pá, 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 pá Apertei o ctrl Fica invisível Tá, vem aqui Um E no braço dele Pá Nossa, aí serve Puxa, sério Eu tenho que vir pra cá Ah, eu sei Eu tô apertando o botão No meio do mouse aqui Pra poder tirar um pouco Do isso aqui É um pouquinho chato, né Eu tenho um destacadão também Com o negócio aqui Tá, vai Peraí 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 O certo, gente Você está sacadando, tá Qual que eu tô tendo aqui Lixa todo o escudo Demo aí pra matar Ó, tem umas Tem umas isquinhas ali Eu tô dando tiro no meio do mouse Pra poder matar as is Ó, deixou isso Tá vendo Vem aqui Eu consigo tirar ali Tá tudo torto Mas deu Ele anda muito Aí faz essa zoeira Tudo aqui Tô longe Mas Ó Por que que fica azul Aqui, ó A gente deixa azulzinho Aqui as iscas A gente enche as iscas Pra ele não andar Porque senão ele ia ficar pulando Entendeu Nossa, eu tô longe demais Esse aqui vai lá Vai Deu, tá no limite De novo Tô com o contra Aqui Nossa senhora A falta de prática Faz o cara jogar tudo torto Já saiu aqui Vamos pegar aqui Um Mais chá Tentou que eu tô com um monte de isca Embaixo Ali, ó Tá vendo Tem que matar esses isca Aqui, ó Tinha um monte Tô só feio Primeiro Bode aqui Vamo lá De novo Aqui, ó Pá Opa, tá disponível Ah, não vi Deixa eu pôr um baixo Pra cá Tá aqui Ali? É Calma Um pouquinho Recarregou Pronto Agora ele já está sacado no meio dele, tá Que eu venho aqui, ó Eu vou apertar o 3 Jogo o raid de novo Fico em forma de Teno Eu apertei o contra Eu tenho um vídeo lá, tá, gente Só pra vocês Eu tô ruim Eu tô zoado mesmo Mas é só pra você entender Que a Rubicon Ó, teve os inimigos ali, ó Esquece pra eles, tá Eu tô destacando o dano aqui, ó Tá Enquanto eu tô ficando invisível aqui, ó Ó Então ali em cima Apareceu o Void Strike Ali em cima 2.75, tá vendo? Hoje eu vou Com o Void Strike de Mana aqui, ó Soltei Olha lá 3.49, tá vendo? Ali em cima Então você percebeu Ela no cantinho ali em cima Do direito, tá Porque assim Eu fico com forma de Teno Eu estaco, entendeu? E tem outras armas, tá, gente Tem a Vex Tem a Rubicon Tem a Lanca, tá? Tá Tô aqui Tô aqui, ó Tô lá Estacado de dano Certo? Vou apertar S aqui Vou apertar o Ctrl Aqui, ó Ah, um detalhe, gente Ó, olha só Você aperta o meio do mouse 2x, 5x, tá vendo? Esqueci de fazer isso aqui, ó Tá? Ó Eu tô apertando um botão no meio do mouse, tá? Pra dar mais x aqui A gente esquece desse detalhe Aperta o 5 aqui, ó Vou matar umas copas O peixinho ali Tá? Só pra vôder, ó Beleza? Bom, resumindo aqui, ó Deixa eu só matar esse bicho aqui Ih, pra você que tá começando Vai ter um pouquinho de dificuldade Mas é normal Eu tô um tempão sem fazer trio E vai cata esse lixo, entendeu? Aqui que eu tô fazendo Eu tô atirando com o botão no meio do mouse, tá vendo? Com minha arminha Com minha imp Tá? Vou pegar aqui Deixa eu só pegar isso aqui tudo Acho É que é lixo, né? Mas a gente gosta de lixo Tá? E tem o lootzinho aqui também, tá? Cadê o lootzinho? Deixa eu matar isso aqui, velho Eu gosto de pegar essa lixaiada aqui Tá aqui de graça, ó Aí você pega esse lootzinho aqui, tá vendo? Não esquece de fazer isso, tá? De pegar lá E depois revela no finalzinho Da saída aqui Ó Detalhe da Rubico, gente, ó Que eu acabei de explicar Pra vocês Tô com o Rubico na mão, certo? Ó Se eu apertar o meio do mouse Ó Vai pra 2x Ó meu dano crítico 35% Se eu deixar com mais 1 50% Entendeu? Tá? Então é Por isso que ela serve, ó Cliquei Ó Então além da uso O aumento crítico Beleza? Ó Tem algum inimigo aqui? Não, não tem Beleza? Vamos parar Bom, se você quiser pegar tudo aqui, ó Ah, eu vou mostrar também isso aqui Ó Que legal Ó Desculpa Ah, eu tô com a uma errada Tem um Eu vou falar sobre Ashwing Que você pode usar aqui também Rapidinho E sobre a Amp, tá? Fica aqui no finalzinho Tem uma Ashwing Que você não teria que ficar pulando lá Você apertaria É Itzal Ela puxa os índices pra você É bem mais rápido Mas no vídeo que tá no finalzinho Vai tá bem completo Pra vocês entenderem Fazer o trio Aqui eu vou mostrar só A potencial da Rubico É uma das melhores armas que tem Você tem o Rubico Você tem a Vect Você tem a Lanca, tá? Aproveita e você Tem a sua Rubiquinha aqui, ó Tem E também os Arcanic Você tem que farmar, tá? Vou rapidinho apertar ESC aqui Sair de set Eu vou mostrar aqui A Imp que eu tô usando Que é excelente É que o pessoal fala Que é X77 Acho que é 777 Eu não sei Eu mostro o nome Que é mais fácil Beleza Ok, ó O PTS aqui aqui Tá Viagem Ó lá Equipamento Operador Operador Tá aqui direto Ó Eu tô usando Vamos lá Minha Imp Deixa eu ver aqui Minha Imp é a seguinte Ela é uma Nossa bagunçada, né? É uma ligação Propa Prisma Raplac E Amarra Lorin Beleza? Ó Insetos Ó O aplicador Que é utilizado Tá montado por Ocoquil Insetos E Little Duck Infortuna Você vai ter que Upar o seu Ocoquil Tá? E também A Little Duck Infortuna Então ir na terra Insetos E Vênus Fortuna Tá? Pra poder fazer Essa arminha aqui Aí o que eu fiz aqui Aí eu coloquei Um Magnus Isolator Não Opa É Lockdown Mas dá isolamento Lockdown Desculpa Lockdown Ao tirar do Void Dash Dispara uma mina Que agarra em até Dez inimigos Ele agarra Aquelas Aqueles bichinhos Que você tem que Encher as riscas E aqui O Vigor Que é legal Porque é o seguinte Quando eu entro E saio Eu passo o vidro Para o meu Warframe Beleza? Estou usando Uma lente Naramon Também Não precisaria E também Aqui A escola Que interessante Para mostrar Para vocês de novo Só para a gente Não ficar Aqui Isso que é interessante Gente Madurar Olha que legal Pode dash Ao desativar O Void Mod Que eu fico invisível E volto Eu vou estacando dano Lá em cima No cantinho Lembra que eu estava Dando 2.49 E tal E aí você vai aumentando o dano Quanto mais tempo Você ficar invisível Mais dano você dá Aí o Rubikinho Você pede no botão No meio do mouse E você dá o zoom E mete bala E vou mostrar A Ashwing Eu estou com a Ashwing errada Equipamentos Acho que não Acho que eu estava Upando essa Ashwing Ai que eu bati o pé na mesa Outra desgraça Bom Ah Um detalhe Gente Também Eu estava usando isso aqui Tá vendo lá Você viu que eu estava sem mana Você tem que fazer Essa bolachinha de mana Tá Você põe no consumismo E você tira a tela de atalho Tela de atalho Você vem aqui Ask Vamos fazer Ask Equipamentos Não É Opções Personalizar a tela de atalho Aqui em cima Está vendo controles E aí você escolhe Um lugar Meu mouse Eu deixei aqui Quer ver No 6 Cadê Cadê Botão 6 Botão 6 Vou ver aqui Aqui ó Está vendo Consumíveis Está vendo Eu ponho Dois botões laterais E eu ponho um botão aqui Presta atenção Atalho né Botão 4 do mouse E o 5 No meu caso No meu mouse Então eu coloquei o atalho No 6 E no 7 Por que Agora eles vão ver Alguma coisa legal Aqui ó Pera aí Pertei Ask Aqui Vamos aqui no X Aqui no consumíveis O que eu tenho No 6 e 7 Eu tenho aqui no 6 Eu jogo mana Para me gerar energia É uma bolacha de mana E aqui eu chamo A swing automaticamente Tendo um botãozinho No mouse Não tem que apertar Q E puxar Beleza E aqui Minha Aqui não é a mecha Aqui essa aqui Essa aqui você vai fazer It's all Tá Lá no vídeo também tem Tá Vou deixar o vídeo Uma build dela rapidinho Aqui Para poder fazer Entendeu Fendas voo Missão Eidolon Tá Essa aqui ó Depois vocês vão ver o vídeo Porque ela vai ter um negócio De chupar os bichos Puxar Para você Ative os campos Fama um buraco Negri miniatura Que estuda todos os objetos Próximos Antes de romper Em uma Pode falar Em uma Antes de romper Em uma onda de choque Você vai apertar o 3 Ele puxa Tudo aqueles itens Beleza Puxa aqui Você copia o item A build Simbolo do Windows Shift E o S Que mais temos aqui Para faltar Acho que só né gente Só isso Tá E mostrar aqui A rubico Legal gente Que você precisa Só para poder Finalizar o vídeo No rubico Prime Rubico Tá Tá aqui ó Então você precisa de um cano Você precisa de um receptor Uma coronha E 10 células Beleza Deixa o like no vídeo Faltou alguma coisa Se faltou Eu não lembro Mas Deixa o like no vídeo Assim vai resolver Se inscreve no canal E deixa eu mandar um abraço Pessoal também Que ainda apoia no canal Tá Tá aqui ó Pessoal do SV Hunter André Costa Fábio Romero Paulo Gomes Gabriel Paiva Luiz Antônio O que é E o pessoal da Twitch Se você tiver Avançado no Prime O Twitch Prime Você pode fazer um sub No meu canal Na Twitch A gente volta na segunda-feira Depois que eu sarar um pouco Dessa maledita gripe Fazendo live de segunda Quarta e sexta Falou gente Deixa o like no vídeo E até mais Valeu Espero que tenham gostado do vídeo Foi um pouco longo Mas A gente vai fazer aí Falou gente Faltou nada né Eu acho que não faltou Mas se faltou A gente comecei depois Falou gente Então abraçando a todo mundo E vamos que vamos Deixa o like Pro Bebiteno ficar feliz Tchau